O Senhor é Deus O Senhor é Deus Deus forte e poderoso O Senhor é Deus Não há um outro igual O Senhor é Deus Deus forte e poderoso O Senhor é Deus Não há um outro igual Que criou os céus e a terra E tudo que nele dá Fez o homem a sua imagem Para a terra dominar O Senhor é Deus Deus forte e poderoso O Senhor é Deus Não há um outro igual O Senhor é Deus Deus forte e poderoso O Senhor é Deus Não há um outro igual O Senhor é Deus Deus forte e poderoso O Senhor é Deus Não há um outro igual, quem abriu o mar vermelho, para o povo de Israel, que passou em terra seca, esse é o Deus fiel, Deus forte e poderoso. Não há um outro igual, Deus forte e poderoso, não há um outro igual, Deus amou de tal maneira, que seu filho entregou, quebrou todas as cadeias, e da morte nos livrou, Deus forte e poderoso, não há um outro igual, Deus forte e poderoso, não há um outro igual, Deus forte e poderoso, não há um outro igual. Amados em frente ao mar, estava o povo de Israel, levantando os olhos, viram os inimigos chegarem. Não há um outro igual, Deus forte e poderoso, não há um outro igual, Deus forte e poderoso, não há um outro igual. inimigo, derrubado com sua grandeza os que se levantam contra nós o povo de Deus é um povo que anda em vitória e o Espírito está transformado de glória em glória fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder mesmo em lutas na rocha permanece vir o povo de Deus é um povo que anda em vitória o mais resistentes que sejam as muralhas vão te caindo a batalha não é nossa Senhor peleja por nós cantemos bem alto os louvores ao nosso Deus dai ouvido o povo de Deus levante as mãos dai ouvido o povo de Deus assim diz o grande Senhor não tem mais nem vos assustentos não temos o inimigo por causa do grande inimigo de quem a peleja pois a peleja não é sinal de Deus o Senhor dos exércitos do Senhor dos exércitos o Senhor dos exércitos Ele diz eu sou o Deus da vossa salvação o Senhor dos exércitos o Senhor dos exércitos o Senhor dos exércitos o Senhor dos exércitos aleluia aleluia a vitória é sua meu irmão o Senhor peleja por você aleluia glória a Jesus a Jesus